Como é que eu faço uma divisão por 10, por 100, por 1.000? A gente vai deslocar a vírgula casas para a esquerda. Aqui é como se não tivesse vírgula nesse número aqui, não é? Então, a gente vai dizer que a vírgula inicia no final. Mas se eu estou dividindo por 10, eu vou voltar a vírgula uma casa. Então, daria aqui o número 5,2. Se eu estou dividindo por 100, eu vou voltar a vírgula uma, duas casas. Ficaria que número aqui, pessoal? 0,52. E se eu estiver pegando esse número e dividindo por 1.000, vou pegar essa vírgula e voltar a três casas. Uma, duas, três. Não esqueça que nesses espaços vazios, a gente completa com zeros. Então, vai ficar 0,052.